Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Mais uma vez é um prazer contar com a sua presença no nosso estudo. Pegue sua Bíblia e abra no capítulo 17 do Evangelho de João. Intitulamos este capítulo como o Santo dos Santos do Evangelho de João. E depois de participar de alguns estudos sobre este capítulo, eu espero que você concorde com este título. Iniciamos o estudo do Evangelho de João apresentando um tipo de grade através da qual deveríamos considerar os capítulos deste Evangelho. Em cada capítulo deste livro deveríamos encontrar respostas para as perguntas quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Isto porque, você deve se lembrar, nos versículos 30 e 31 do capítulo 20, João revela o seu objetivo ao escrever este livro. Ele registrou alguns dos sinais que Jesus operou para nos convencer de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, assim, com esta fé, tenhamos a vida eterna. Com base na declaração do seu propósito ao escrever este Evangelho, buscamos em cada capítulo do Evangelho de João respostas para as perguntas quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Mas, desde que iniciamos o estudo do sermão da última ceia, não temos mais respondido a estas perguntas. Por isso, como uma maneira de fazer um resumo do que já aprendemos, hoje nós vamos enfocar outra vez o capítulo 17 e extrair dele as respostas para estas perguntas. Este capítulo, que é a oração do Senhor Jesus Cristo por Ele mesmo, pelos seus onze apóstolos e pela igreja, que passou a existir a partir de então, está dividido em três partes. Vamos analisar uma parte de cada vez, tirando dela as respostas que buscamos. Esta é a primeira parte. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que resposta encontramos na primeira parte desta oração para a pergunta, quem é Jesus? Para começar, no primeiro versículo, Jesus se refere a ele mesmo como teu Filho, ou seja, Filho de Deus. Esta é uma das argumentações de João. Jesus é o Filho de Deus. No versículo 2, Jesus menciona a missão que o Pai lhe entregou, pois lhe, se referindo ao Filho, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta foi a missão de Cristo, conceder vida eterna. Jesus é aquele comissionado pelo Pai para vir ao mundo e ter autoridade para conceder vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. Portanto, no versículo 2, Jesus é o Filho de Deus, comissionado por Deus Pai para vir ao mundo e conceder vida eterna. Para isso, Deus lhe deu autoridade e poder sobre toda a carne. Outra resposta para a pergunta, quem é Jesus? Está no terceiro versículo desta oração. Jesus é a fonte de vida eterna. Além de dar a vida eterna, Jesus, junto com o Pai, é a fonte de toda a vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é conhecer a Jesus Cristo. Isto é vida eterna. Por isso, além de ter sido comissionado pelo Pai para dar vida eterna junto com o Pai, Jesus também é a fonte desta vida eterna. Porque conhecer a Deus e a Jesus, isso é vida eterna. No versículo 5, existem algumas respostas implícitas para a pergunta, quem é Jesus? Neste versículo, lemos que Jesus existia antes que houvesse o mundo. Que se encaixa com o que João afirmou no primeiro capítulo deste Evangelho. No princípio, era aquele que é a palavra, o Filho Cristo, o Filho de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Independentemente das suas convicções sobre o princípio de tudo, o que João afirma, é que Jesus já estava lá. E neste versículo, Jesus faz um pedido ao Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isto revela algo sobre Jesus. Em toda a Bíblia, especialmente nos Evangelhos, e principalmente no Evangelho de João, encontramos um perfil da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Neste versículo que acabamos de ler, encontramos a clara indicação de que Jesus existia antes da sua encarnação. Por isso dizemos que Jesus é o Cristo pré-encarnado. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia junto com o Pai e isto se refere ao estado pré-encarnado de Jesus, ou seja, antes de vir ao mundo em carne. Jesus veio em carne ao nascer naquela noite de Natal. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. João falou sobre isso no primeiro capítulo. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Antes de fazer isto, Jesus já existia na forma pré-encarnada. Depois Jesus nasceu como um bebê em Belém e viveu durante 33 anos em um corpo humano. Isto é a encarnação de Cristo. É o Cristo em carne. Isto quer dizer que antes que existisse o mundo e a terra, Jesus já existia com Deus. Ele veio em carne e viveu em carne. Ele se fez carne e viveu entre nós durante 33 anos. Isto é a encarnação de Cristo. No versículo 5, Jesus pede ao Pai que lhe devolva a glória que tinha com Ele antes que o mundo existisse. E o que podemos entender é que Deus atendeu este pedido. E é nesta glória que Jesus está agora. Ouça com atenção o que o autor deste evangelho disse na sua primeira carta, capítulo 13, versículos 1 e 2. Pois o veremos como ele é. Qual é o estado em que Jesus vive agora? A Bíblia fala sobre Cristo em nós, a esperança da glória. E por ocasião da última ceia, Jesus disse Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, para que Ele pudesse estar em qualquer lugar que um dos seus está. Ele pode estar em nós, em todos nós ao mesmo tempo. Não é maravilhoso saber que Jesus está dentro de cada um de nós? Sempre que você vai para a cama exausto, um irmão ou irmã do outro lado do mundo está se levantando para servir a Cristo. Por isso, em todo o tempo, há sempre alguém servindo, porque Ele vive dentro de nós, em qualquer parte do mundo. O Cristo está em nós. É assim que Cristo é. Portanto, na primeira parte desta oração, temos as respostas para a pergunta Quem é Jesus? Talvez a resposta esteja na primeira palavra desta oração. Pai. Quantos de nós têm a fé para se dirigir a Deus como Pai? Você crê que Deus tem um interesse pessoal pela sua vida e por tudo que se refere a você? Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu. Outra resposta para a pergunta, o que é fé? Está no final do primeiro versículo. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Se Jesus não tivesse feito esta oração, nós também não poderíamos fazê-la, mas Ele estabeleceu um modelo para nós. Quando Jesus começou a ensinar a orar, enfocou principalmente nossa motivação. Eu vou explicar. Na oração que ensinou aos discípulos, Jesus mostrou quais devem ser nossas prioridades. Acompanhe comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Teu nome, teu reino, tua vontade. E só depois de se referir três vezes ao Pai, é que vem o pedido. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E depois de fazer todas as súplicas, dá-nos, perdoa, não nos deixes cair em tentação e livra-nos. A oração é assim concluída. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que você quer que Deus responda a sua oração, hein? Será que é para que você possa glorificá-lo? Isto responde a pergunta, o que é fé? Você tem fé para se dirigir a Deus como seu Pai? Você tem fé para crer que vai glorificá-lo quando Ele glorificar a você, de forma que um glorificará o outro e, desta forma, mostrar ao mundo a essência de Deus e Ele mostrar ao mundo a sua essência? Vocês não acham que isto responde a pergunta, o que é fé? Depois, no versículo 3, Jesus fala sobre conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus, isto é, a essência da vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você não acha que isto é um desafio de fé? Você acha possível conhecer a Deus e a Jesus Cristo? Já falei isto, mas vou repetir. Eu creio que Ele é, enquanto eles não têm certeza se Ele foi. Enquanto eles não têm certeza do que Ele fez, eu sei que Ele ainda faz. Você acredita nisto? Você acredita no Cristo que ainda é e que ainda faz? Na minha opinião, esta é a verdade mais dinâmica do cristianismo. Existem boas respostas nesta primeira parte da oração para as perguntas Quem é Jesus? O que é fé? Gosto da resposta do versículo 4, na qual Jesus diz Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que desafio de fé você não acha? Será que cada um de nós poderá dizer no final da vida Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Será? Hum, este é um grande desafio para todos nós, hein? E depois o que é a vida? Vida, claro, é glorificar a Deus e fazer da sua vida um testemunho do que Deus é. E também vida é trazer à tona a essência verdadeira do que você é. Vida é glorificar a Deus. Este é o objetivo principal da vida do homem. Quando o homem glorifica a Deus, sem sombra de dúvidas, ele está realmente vivendo. E depois no versículo 3, vida é vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando falamos de vida eterna, não estamos nos referindo apenas à vida quantitativa, a vida que sempre existiu, que existe agora e que sempre existirá. Vida eterna envolve conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Eles são eternos porque sempre existiram. E quando você está ligado a eles, está ligado ao que é permanente. E você tem vida eterna. Esta é uma resposta à pergunta, o que é vida? Vida é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E você, conhece a Deus? Conhece Jesus Cristo? Vive a verdadeira vida? Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.